Oiê, eu sou a Márcia e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer para vocês como fazer uma linda mesa de apoio para sofá. É bem fácil e prática, vocês vão gostar. Bora anotar os materiais? A madeira que eu utilizei foi a tábua de pinos. Eu só precisei cortar e lixar. Eu vou deixar as medidas salvas no box de informações. Eu vou deixar as medidas salvas no box de informações. Eu vou deixar as medidas salvas no box de informações. Eu vou iniciar parafusando as laterais ao fundo. A medida da tábua do fundo é a medida de 25 por 29. Eu vou utilizar dois parafusos de cada lado. Um no início e outro no meio. Um no meio. Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou parafusar o fundo da primeira prateleira, que é a tábua de medida 6 por 25. Eu vou parafusar um parafuso de cada lado, centralizado. Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou parafusar a frente da prateleira, que é a tábua de medida 8 por 25. Para não precisar parafusar a frente, eu vou passar cola e parafusar somente as laterais. Eu estou utilizando a cola Wood Wood da Dry Labs, que é uma cola excelente para madeira. Ela tem boa fixação, atóxica, cola rápido, resistente à umidade e à água. Parafuso um parafuso de cada lado, centralizado na tampa da prateleira. Agora nós vamos parafusar a segunda prateleira, que é a prateleira vazada. Também é bem simples, você pode escolher a medida da altura que você quer, entre uma prateleira e outra. Passo cola nas laterais e também um parafuso de cada lado, centralizado no meio da prateleira. E para adquirir os produtos da Dry Labs, saber mais sobre a linha de produtos deles, É só entrar no site www.escutoveio.com Você entrando lá, você pode utilizar o meu cupom de desconto para ter desconto na compra dos produtos. Eu fiz tu faz 5, esse é o meu cupom de desconto. Além disso, ainda tem o canal do Véio aqui no Youtube. Procura aí, Escuto o Véio. Vai lá que você vai ver o quanto de dica e conhecimento que o Véio tem para passar para vocês. Agora, eu vou parafusar a tábua de apoio para os pés. Passo cola nas duas laterais e parafuso dois parafusos de cada lado. A tábua medida de 29 por 40. Passo cola nas duas laterais e parafuso dois 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 para Agora, eu vou parafusar a última tábua, que é a tábua de apoio, com a medida de 29 por 40. Vou passar cola em todas as laterais e nós vamos parafusar de forma diferente. Vou utilizar cantoneira na parte interna, que é para não ficar parafusos aparentes. As cantoneiras, elas são parafusadas nas laterais e, por último, na tábua de apoio. Duas cantoneiras de cada lado, para dar uma melhor sustentação. Agora, é só parafusar as laterais na tábua de apoio. Música 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 E agora, para finalizar, vou dar um acabamento utilizando o verniz incolor, o diúde da Dry Labs. É um verniz de ótima cobertura. Ele traz um brilho excelente para a madeira. Além disso, protege contra a umidade, contra a água. E além de tudo isso, ele ainda é atóxico. Secagem rápida, duas horas ao toque. E 48 horas, secagem total. E este foi o resultado da nossa mesinha de apoio de sofá. Aqui, ela vai ser muito útil. Vai ajudar no home office, nas tarefas escolares, na hora do jogo, para o marido apoiar a cervejinha e o petisco. Fala sério se ele não vai gostar. Espero que vocês também tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa as notificações, curte muito esse vídeo, compartilha com os amigos. E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma dica, só escrever no box de informação. Que eu estou lá para responder todo mundo. Beijos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho